Preparar para a decolagem Oi gente, eu sou a Bárbara Sá e hoje vim fazer um vlog pra vocês Estou em Ilhéus, pintei em Ilhéus Porque tá rolando a Feira Literária de Ilhéus e eles me convidaram pra vir aqui participar de uma palestra que vai rolar amanhã, um bate-papo E daí eu cheguei hoje, hoje é quarta-feira, dia 24 Quarta? É, quarta-feira, dia 24 Peguei um voo, tipo 35 minutos de Salvador até aqui, super rápido Acabei de chegar no hotel e vou mostrar pra vocês o quarto do hotel, tá? Do quarto do hotel Olha, aqui está a porta e você passa e tem essa estante aqui, ó, bem fancy Aí aqui já é o banheiro, bem normal O banheiro tem eu Daí saindo aqui do banheiro tem cama pra cinco pessoas Eu podia trazer cinco amigos porque eu vou ficar sozinha aqui Tem esse espelho de corpo inteiro pra fazer os looks do dia, meninas, tudo bom E aí tem uma mesinha aqui pra trabalhar, tem TV Tem aqui uma janela e, gente, ali é o mar Ninguém disse que o hotel era um praia hotel Que tinha piscina e mar, não trouxe um biquíni Então tem outras meninas aqui que vão participar do mesmo evento que eu E a gente vai agora, bem marotas, comprar um biquíni Porque eu não vou vir aqui e não vou aproveitar, claro que não Então vamos agora, bem marotas, comprar nosso biquíni para o rolê Gente, fomos correndo comprar um biquíni Comprei o maiô, vou mostrar pra vocês Olha, comprei o maiô de Flamingo porque eu sou muito adulta E estou usando o short do meu pijama Porque eu não tenho um short E eu não queria botar calça e nem colocar, tipo, um vestidinho Então eu estou bem garota com o short do meu pijama E este é o look que eu vou pra pijama E este é o look que eu vou fazer E este é o look que eu vou fazer E este é o look que eu vou fazer Prontinha, agora faltam 15 minutos para o motorista vir me pegar, deixa eu mostrar para vocês o resultado da unha, consegui gente, eu acabei passando uma camada do esmalte em todas as unhas para igualar a cor, porque ele era um vermelho mais aberto que o vermelho que eu tinha pintado a unha, tipo tá bem porcamente ó, se você olhar de perto, dá para ver um pouquinho, mas o que importa é que cobriu né, então tá bonito, tá bem garota, e daí eu maquiei, com minha maquiagem de todos os dias nos dai hoje, fiz cachinhos no cabelo, porque eu gosto do cabelo mais volumoso, eu tinha trazido uma outra blusa para usar, só que ela tá meio amassada, eu queria ter usado essa aqui ó, só que ela tá meio amassada, eu fiquei com preguiça de pedir um ferro, aí achar o ferro para passar e tal, mas aí eu coloquei essa outra blusa, que eu gosto também, acho que a cor me favorece, o espelho não tá no melhor lugar do quarto, mas dá para vocês verem o look, coloquei essa blusinha amarelinha, meu cinto Johnson de todo dia nos dai hoje, coloquei a calça preta, essa calça é da Levis e coloquei botinhas no pé, porque estava disposta, e gostei do look, o que vocês acharam, me conta aí, é o look do evento, é um look que tem que ser confortável né, para tirar foto e tal, eu gosto de calça para evento, porque sempre tá sendo fotografado, e aí você senta, tá de qualquer jeito, e tá tranquilo, não vai mostrar nada, então ficou desse jeitinho aqui, ai gente, curti, tô ansiosa, meu Deus, já coloquei aqui marcador na bolsa, já arrumei minha bolsa toda, e hoje de manhã foi corrido, porque eu editei um vídeo que foi para o canal, e edita vídeo, ainda mais um vlog de tipo 19 minutos, graças a Deus, a internet do hotel é boa, eu subi super rápido o vídeo, porque eu tava achando que eu ia para o evento, e o vídeo ia ficar subindo, mas eu subi super rápido, já tá no ar, a galera já está assistindo, resolvi umas burocracias, almocei, e agora eu vou sair, falar para a recepção, para ver se eu consigo, quer dizer, para esperar o motorista né, e, ai, estou empolgada, meu Deus, gente, esse quarto é muito grande, eu estou chocada com esse quarto é grande, eu ia levar a jaqueta, mas acho que eu nem vou levar a jaqueta, não acho que vai passar frio, não, ora aí, amor, porque a jaqueta é mais um bagulho para carregar, eu não quero carregar bagulhos, não, estou bonita, emocionada. A gente é mulher, a gente sofre violência em diversas camadas, seja na computação, na computação, na internet, e eu queria saber de vocês, o que que faz vocês continuarem, assim, e querer enfrentar isso, porque existe um porquê maior né. Para mim, assim, é descobrir a quantidade de pessoas, leitoras que eu formei. Meu público-alvo hoje em dia é mulher, é feminino, é mulher de 24 a 35 anos, e eu recebo muitas mensagens, muitas mensagens de mulheres que falavam que elas não, não tinham, não sabiam muito bem o que fazer da vida, e que elas caíam de paraquedas num vídeo meu, e que elas assistiram e se empolgaram, e aí elas foram procurar o livro que eu estava mencionando, e a partir dali elas começaram com a vida leitora, e elas descobriram um eu, uma pessoa que elas não sabiam que existiam, através do gosto, através da leitura, então, eu acho que, eu recebo muitos comentários do Sense, muita coisa assim, que você lê, você fica falando, ah, não é porquê né, que a pessoa se deu o trabalho de escrever, de digitar isso, tem umas coisas assim, que você só para e me olhando, você fala, deve ser um boot. É, 30 segundos, perdeu o tempo de assistir esse vídeo, mais 30 segundos de vida para escrever esse comentário, para quê? Mas aí, quando eu recebo mensagens dessas mulheres, assim, que eu já recebi cartas em casa, sabe, é uma coisa assim, que é tão maior que esses comentários, que para mim os comentários são assim, enfim, são as coisas que eu, na mesma hora que eu deleto a vida recissária, eu deleto da minha cabeça, e já deixa de fazer sentido para mim, porque o que faz sentido é a comunidade leitora que eu estou formando. Gente, minha mesa acabou de acabar, e eu tenho leitora, sabe, eu comei um pouco quando eu encontro leitoras né, está aqui a responsável por eu ter vindo, porque ela falou de mim, para a mãe dela, que foi quem me convidou né, e ela veio assistir com a amiga dela aqui, e aqui tem mais leitoras minhas, olha, 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 eu filmo a Aloysia e a Aloysia, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Ela filmou um pedacinho da mesa para vocês, vou botar uns takes no vlog, foi muito legal gente, eu amei, espero vir a Ilhéus outras vezes, mas enfim, agora eu vou conversar com minhas leitoras, depois eu converso com vocês. Gente, agora a gente vai, eu já tomei sorvete aqui, eu vou sair da rua, senão eu vou morrer, e o translado de porvó é caro. Tomamos sorvete, e agora a gente veio aqui fazer um rolê, tá? Aqui tem a catedral, peraí que eu vou filmar direito, como uma boa vlogger. Gente, olha a catedral, que fancy. Aí aqui tem o Jorge Amado, que a moça está tirando foto, o Jorge Amado sentado. Aqui tem minhas leitoras que estão fazendo o tour. Tá frio, tá, meus irmãos? E eu não trouxe uma famigerada jaqueta. Eu ia levar jaqueta, mas acho que eu nem vou levar jaqueta, não acho que vai passar frio, não. A gente vai no Bataclan, não é? A gente vai no Bataclan, que é o famoso cabaré da história de Gabriela Cravo Canela de Jorge Amado, e ele existe aqui em Deus. E tem um... O Bataclan é pra cá, Bárbara, não é? Então a gente tá indo no Bataclan... A gente tá indo no Bataclan errado, o Bataclan é pra lá, na verdade. Vamos lá. Gente, o Bataclan, eu tô chocada. Tá, eu estou desmaiada no Bataclan. Ah, ele é? Fica aberto? É, é restaurante, dentro do Atlético. Ah, que massa! Infelizmente o Bataclan está fechado, mas aqui rola o quê? Rola forró? Rola forró, tem buffet. Tem um museu aí maravilhoso. Então fica aí a dica pra quem quiser vir visitar Ilhéus. O Bataclan existe ainda, e você pode entrar no Bataclan. Temos fazendas também, que são mais interessantes. Temos fazendas? Irerê, faz tudo. É, e o Irerê que faz, eles fazem chocolate pra cá, pra mim. Não vai dar tempo de eu fazer esses rola? Não, vai ter que vir de novo. Vai ter que vir de novo. Nossa, que triste, né, gente? Que pesada. Ai, como eu estou me sentindo mal. Gente, essa é a prefeitura. Antiga prefeitura, que não é mais. Disseram que vai fazer um museu, porém nunca aconteceu, porém segue aqui. Na tentativa. Que a gente... Para, mas não... Mentira, eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso aí. Gente, a gente tem aqui a estátua de Safo. Que é uma estátua de mármore... Peraí que eu vou dar zoom pra isso aqui que é mais rápido. Uma estátua de mármore Carrara. Bem garoto. Existem cinco no mundo. Não é minha amiga historiadora. Existem cinco no mundo. E duas da América Latina. Uma delas é esta daqui. As pessoas criticavam ela porque ela se dedicou aos estudos e à literatura, em vez do lar. Tá vendo? Aí um pitaco. Foi um editador que deixou ela ter que ser exilada, porque ele não gostava dos inscritos dela. Aí ela casou, teve uma filha, ficou viúva, voltou e abriu a escola. Feminista desde sempre, né, meus irmãos? Obviamente. Aprendemos com quem? Com o Safo, bem garoto. Gente, essa daqui é a casa de cultura do Jorge Amado. Olha como é grandona. Ele morou aqui? Aham, era uma casa dele. Era uma casa do Jorge. Ah, porque ele era rico. Gente, e essa rua aqui é histórica. Boato de um coronel super famoso daqui de Ilhéus. Mandou trazer essas pedrinhas de Portugal. Para a filha dele passar aqui no dia do casamento dela. E o casamento dela, e o vestido de casamento dela não sujar. Achei chique. Hey, gente! Já estou no hotel. Já são nove da noite. Cheguei, tem umas meia horinha. Tava atualizando redes sociais e essas coisas. E agora eu vou tirar a maquiagem. Tomando um banho bem quentinho, bem quentinho, bem quentinho. E relaxar. Mas antes disso, quero comentar pra vocês um pouquinho sobre o evento, gente. Eu amei. Eu amo fazer evento. É muito legal. E é muito legal ainda ser convidada. Porque as pessoas me acompanham. No caso, quem me descobriu foi a filha da editora, né? Da diretora da editora. Que me chamou, me convidou pro evento. E ela falou de mim pra mãe. E a mãe me assistiu e gostou bastante. Me convidou. Foi muito legal. A gente conversou sobre a literatura na era digital. E sobre como os jovens na internet estão auxiliando outros jovens a ler mais. Então foi um bate-papo muito bacana. Depois eu encontrei as leitoras que foram pro evento. A gente foi dar um rolê. Conheci um pouquinho de Ilhéus. Não conheci muito. Mas conheci um pouquinho. Depois eu fui comer. E daí voltei pro hotel. E aí eu vou agora tomar um banho. Amanhã o meu voo é duas da tarde. Mas saio daqui doze e meia. O motorista veio me buscar. Doze e meia. Então já não vai dar pra curtir tanto. Amanhã eu vou, tipo, acordar, arrumar a mala. E sabem, né? Ir embora. Mas, gente, vou mostrar uma coisa pra vocês bem legal. Eles deram lá pra mim um presentinho da Vatim. Vou abrir aqui pra vocês verem. Eles me deram aqui esse presentinho da Vatim. Que é... Olha isso, gente. Cheiros da Bahia. São sabonetes. Ai, não consigo abrir, está? Eu não queria rasgar a caixa. Peraí, deixa eu tentar. Consegui sim rasgar a caixa. Olha. Sabonetes em barra. Gente, muito, muito cheiroso. Daí tem aqui bioma cerrado. Bioma caatinga. Bioma mata atlântica. Bioma zona marítima. E bioma zona costeira. E aqui, ó. Tem onde fica cada um desses biomas, né? E explicando um pouquinho sobre cada um. Eu achei genial. Tem o mapa da Bahia. Achei muito genial. É muito cheiroso, muito cheiroso. E eles me deram um certificado. Olha. De que eu fui palestrante no Bate-Papo Jovens Articuladores de Digitais. Durante a segunda festa literária de Ilhéus. E tem aqui dentro. Deixa eu abrir. Bom. Minha mãe já vai... Olha, este vlog já vai ficar louca. Porque tem aqui um chocolate. Olha. Da Fazenda Sagarana. Chocolate origem. 61% de cacau ao leite. Bem. Enfim. Esse teve um festival de chocolate. Semana passada aqui em Ilhéus. Aqui eles são muito conhecidos pelo cacau, né? Pelas Fazendas de Cacau, que fazem chocolate. Daí tem aqui um livro. Alforrias, da Rita Santana. Olha. É de poemas. Que bonito. Edição linda. Amei. Tem aqui. Deixa eu ver. Um bloquinho de notas. Ai, que bonitinho. Da feira. Tá vendo? Edius, a editora da UESC, que foi quem me trouxe pra essa feira. E aqui tem um marcador de páginas da segunda-feira literária de Ilhéus. Coisinha mais fofa. Aqui dentro também tem uma canetinha. Pra fazer as minhas annotations. Uma canetinha da feira. Esses foram os meus recebidos, meninas. E enfim, agora estou aqui, bem garota. Vou tomar um banho, tirar essa maquiagem. Relaxar nesta cama maravilhosa. E ler um livrinho. Porque, né? Não sou de ferro. Leio todas as noites. Tomei meu banhozinho. Estou agora aqui bem garota. Vou jogar um pouquinho de videogame, porque eu sou viciada. E depois vou mostrar pra vocês o que eu vou ler. Vou ler Casei e Agora, da Tatiana Amaral. As aventuras do meu descasamento. Porque a continuação vai sair amanhã, que é o Engravidei e Agora. E eu vou ler a continuação. Então, preciso ler primeiro este aqui, que é o volume 1. Vai ter vídeo pra vocês no canal, contando o que eu achei da leitura. Mas eu acho que vai ser uma leitura bem rápida. É um livro bem fininho. Vou tentar ler ele todinho hoje à noite. Bom dia, gente. Sexta-feira, último dia. Já estou aqui quase que pronta. Já vesti o lookinho. Botei a mesma brusinha que eu fiz. Porque tá cheiroso ainda. Estou aqui. Daqui a pouco o motorista vem buscar a gente. Eu já tomei café. Daí eu vou... Deixa eu ver a palavra. Eu vou almoçar. Já fiz minha mala. Aqui, ó. Comadinha. Só falta, tipo, botar as últimas coisas. Calçar o tênis. E... Voila. Ai. Fiquei essa manhã lendo Casei e Agora, da Tati. Que eu comentei com vocês que eu tava lendo. Estou na página 105. Aí tem ainda um pouquinho de livro. Aqui eu tô curtindo bastante. É bem comédia romântica mesmo. E o protagonista tem um quê de bipolaridade. Que eu quero tentar ainda descobrir o que é que ele tem. Porque ele de uma hora pensa numa coisa. Outra hora pensa outra coisa. E eu fico perdida sobre os pensamentos dele. Mas, basicamente, é a história de uma menina. Que é a Cleo. E ela é brasileira. Ela mora nos Estados Unidos há sete anos. E namora o John, que também é brasileiro. E mora nos Estados Unidos. E eles vão se casar. Depois de muita insistência da Cleo. Só que antes de se casar, o John pediu um mês. Separado. Sem contato nenhum. Pra viver novas experiências. Então, basicamente, um mês separado. Antes deles começarem os planos do casamento. E daí, as amigas da Cleo levaram ela pra Las Vegas. E uma noite ela fica muito bêbada. E ela casa com o Douglas. Só que ela tá sentindo ali os desejos pelo Douglas. Uma coisa que há muito tempo ela não sente. Até porque o namorado dela, o John, é o namorado dela há dez anos. Ela só namorou com ele na vida. Só beijou ele na vida. Só fez coisinhas com ele na vida. E daí, ela tá tendo novas experiências com o Douglas. E ela tá começando a perceber que esse negócio que o John pediu de um mês afastado. É muito fora da casinha, sabe? E tá sendo bem legal. É bem divertido. Tem esse Douglas que é meio obscuro. Parece que ele esconde alguma coisa. Tô curiosa pra saber o que que é. Mas, no geral, eu tô gostando bastante. E hoje saiu uma continuação na Amazon, que é o Engravidei. E agora? E daí eu vou ler esse e a continuação. Então, é isso. Estou esperando a hora pra ir almoçar. Falta meia hora ainda. Então, eu vou ficar lendo aqui. Porque eu gosto de fazer as coisas tudo pra eu ter o tempo certo, sabe? Tipo, eu gosto de fazer o que é muito necessário primeiro. Pra depois eu ter o tempo certo. Eu fiquei lendo de 10h30 até 11h. Aí, 11h, eu parei de ler. Fui arrumar a mala. E aí, agora, eu vou continuar lendo até meio-dia. Que é a hora que abre para o almoço. E daí, eu já fecho minha mala. Já fico pronta. Almoço. E o carro vem buscar a gente pra ir embora. Então, é nessa rotina que estou neste momento. Yeeey! Já cheguei. O El já tá aqui sendo explorado. A gente tá no meu belíssimo escritório. E vim finalizar este vlog pra vocês. Não deu pra filmar tudo do jeito que eu gostaria. Mas eu acho que deu pra ver um pouquinho sobre como foi o evento. Me conta aqui o que é que você achou. Aproveita e fala. Se você quer que eu vá participar de um evento na sua cidade. Descubra quando é que vai ter Feira do Livro. Quando é que vai ter qualquer evento literário. E fala, leva a Bárbara. Leva a Bárbara. Mostra meu canal. Porque aí, a galera vai lá conhecer e me convida para as feiras. Mas, se você gostou do vlog, clica aí no joinha pra mim. E se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. E me segue nas minhas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.